Caras, Half-Life 1998, esse jogo é épico, cara, junto de Resident Evil, velho, esse jogo marcou minha vida, cara, muito louco, bora que logo iniciar aqui, enquanto a gente joga, a gente vai falando merda, bota aqui intermediário, eu nunca zerei esse jogo, eu só joguei até a parte que, opa, peraí, caralho, tá muito louco. Tá em espanhol, né, porque em espanhol é muito mais fácil que em inglês, na parte, enfim, cara, mano, esse jogo é de 1998, a gente tá aqui num bondinho, eu lembro que eu jogava ele na loja do meu tio, cara, aí, ele não, não sei porquê, ele não salvava, tá, Eu acho que eu tentei jogar esse jogo umas três vezes, eu só chegava até a parte que a gente faz merda, sei lá o que a gente faz, a gente abre um portal pra outra dimensão, e eu só consegui chegar nessa parte, não lembro porquê, tá. Quem conseguiu zerar esse jogo com meu pai, eu não zerei, mas estamos aqui hoje, vamos ver, mano, esse jogo é épico, eu sou AK-1 no CSGO, e, porra, se o cara é AK-1 no CSGO, E, porra, provavelmente, a Rock Life vai ser de boa, né, de jogar. Olha só, um míssil nuclear, provavelmente. Isso aqui, ó, a gente tá entrando numa instalação de pesquisa, pelo que eu entendo desse jogo. E eles tão pesquisando alguns portais pra outra dimensão, cara. Eu jogava esse jogo também na Lan House, que é meus primos, mano, esse moleque retardado da porra. Olha só, tinha uma fase, que a gente sempre jogava um com o clube no multiplayer, que era parecida com essa daqui. Mano, nostalgia total, cara. Lan House e Rock Life era diversão garantida, cara. Porra, hoje em dia até se tem falta, sabe por quê? Os jogos, hoje em dia, tipo, tomando um míssil num cara, tu explode e o voo fica em mil pedaços. Os jogos, hoje em dia, pararam de ter essa merda. Parece que todo, ninguém aguenta mais violência, ninguém aguenta mais nada. O áudio parece que tá alto, pelo menos pra mim tá alto, mas, provavelmente, deve estar de boa, hein. Olha só. É, uma viagem infinita só pra você chegar na instalação, cara. Olha o barulhinho de caminhada. Mano, e, incrivelmente, o gráfico é bonito pra um jogo de 1991. O áudio, muito bom. Mano, o áudio nesse cone aqui é perfeito, tá? Pensa no fone bom, mano, o Forprec H2. Vou deixar o link dele na descrição e no primeiro comentário fixado, cara. Esse fone, por incrível que pareça, ele custa 80 filas. E é um fone maravilhoso, cara. Se você comprar aí pelo link na descrição desse vídeo, você vai tá dando um fone pra nós. Olha só, alguma, alguma parada que gera energia, sei lá. Pode ser alguma coisa de geração de energia ou um fusível. Não dá pra entender o que eles tentaram fazer nessa merda. Eu nem tô prestando atenção no que a mulher tá dizendo, velho. Sempre que vai ser uma merda. Cara, que viagem, olha. Nada tá segurando os vagões. A sensibilidade desse jogo é altíssima. Não sei se o mouse também tem... Tem muita DPI. Ah, cara. E esse mouse aqui também, ó. Predator... É... Redragon Predator. Vou deixar o link na descrição aí também, no primeiro comentário fixado. Sem pila, mano. Pensa que meu mouse é bom. É o mouse aí de você sair do prato no CS1. Ó, uns carinha com a pasta. Mano, esses cientistas vinhos. É o mesmo... É a mesma skin cada um, velho. Eles são tudo iguais, mas, porra, esses caras são muito engraçados. Parada tóxica aí no chão. Que eu lembro que você tomava dano nessa merda. Eu acho que vai ser uma hora só pra gente chegar no objetivo. Chegamos. Aí, chegamos, hein. Agora a gente vai ter que ir lá no centro da instalação fazer não sei o que, cara. E aí. Esperar a ver. Isso. Tem um dia seguro e produtivo. Beleza. A gente só vai causar um apocalipse e alienígena. Buenos dias, Gordon. Um pouco tarde, não? Tá, tá demorando demais, cara. Só abrir. Bora, 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 bora. Meu Deus, bora, 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 bora. Olha isso. Só, vai, faz a parada aí. Ah, não, não acredito, velho. Eu achei que ele ia botar a carinha ali pra ler alguma coisa, ele só abaixou pra botar assim. Dava pra eu ter visto assim, hein. Segurança zero. Opa. Cara, eu tô na paranoia, será que eu tô gravando? Sim, eu tô gravando, eu tô gravando. Opa! Black Mesa Research Facility. Alguma coisa parecida com Black Mesa, instalação da Black Mesa de pesquisas militares. Não, ele não tá falando comigo, achei que ele tava falando comigo. Olha, paralho, dá pra interagir com isso aqui. Que isso? Deixa eu mexer num negócio aí, cara. É mesmo? Nossa. Cara, zoado. Tá, você tá muito ocupado, então vamos fazer minhas paradas aqui. E você, cara? Câmara de provação. E aqui? Oh! Aqui que a gente recupera a vida. Provavelmente a gente vai passar por aqui depois que der tudo merda, cara. Onde é? Opa! Setor B. Kulan Resf Facility. Somente pessoal autorizado. Te has equivocado, exclusa de aire. É, me coloquei, né, cara? Valeu. Não é aqui. Vamos lá, aqui. Opa! Então é aqui, cara. Ó, carregando, então é aqui. Não fume. Cara, deu vontade de fumar. Opa! Ah, não é igual o Duck Nunk, mano. Duck Nunk solta as latinhas. Cara, vou jogar Duck Nunk depois, hein. Duck Nunk é outro jogo fodido de bom. Opa, o cara tá cagando aqui? Olha lá, véi. O maluco, os caras cagando, pô. Poxa. Mano, pra que que tem negócio de recuperar a vida dentro do banheiro? Opa! É aqui, ó. Vamos pegar nosso prajezão fodido. Bora lá. Ó. Aí, moleque. Bem-vindo ao sistema de protecção TPMAR-4. Para uso em condições de biólogo peligroso. Brindagem reactivo de alto impacto activado. 5%. Activados sensores de contaminación atmosférica. Activados sistemas de comprovação de cintos vitales. Activados sistemas de control de nível de munición. Activados sistemas de control de nível de munición. Activados sistemas de selección de armamento de defensa. Sistemas médicos automáticos activados. Que venha um bom dia. Cuide sua seguridad. Ó. O trajezinho aqui faz um monte de coisa, então, que eu não tinha percebido quando eu era criança. O traje, ele te ajuda a selecionar armas, recuperar sua vida e coisa e tal. Onde é que eu tenho que ir agora? Esse trajezinho, se ele serve pra muita coisa, não é? Aqui, ó. Bora lá. Vamos ser o protagonista. Nossa, o tamanho da máquina só pra o cara botar a carinha dele, velho. Ixi, esse carregamento é esquisito, hein? Engasgando o jogo. Opa. Ah, mudou. Eu queria ler o que tinha lá. O elevador. Deve ser aqui. Laboratório de Propulsão Experimental. Nossa. Ó lá, estamos descendo lá embaixo. Ó, já tem uma lanterninha, cara. Nossa, a lanterninha faz barulho. Escruto. Opa. Não vamos cair. E aí, brother. Você aqui embaixo? Você tava lá em cima agora? Oi. Ó, Einstein. Não me moleste, cara. Não quero te molestar. Não sou pedófilo. Não sou, sei lá, avudófilo. Ó, carinha. Podemos fazer isso, luego? Fazer o quê? Lo siento. Estoy desatrizado. Ah, vai se foder você. Água. Será que isso deve ser o quê, velho? Sistema de resfriamento? Não pode ser. Não é possível. Sala de controle. Olha o tanto. Ó, negão. Olha o negão. Aqui está. Tá, você tá muito ocupado, né? Tá todo mundo ocupado aí, né? Estamos ocupados, né? Vocês estão ocupados, né? Abre essa porra aqui. Abre essa porra aqui. Ô. Você. Abre ali, ô, porra. Ô, porra. Isso, cara. Boa. Vai, vocês ficam ocupados aí enquanto eu vou fazer. Olha só. Os caras estão tentando recriar um portal aqui, ó. É só um portal própria dimensão. Isto não deveria que passar. Quebrou. Não fui eu. Ó. Viu a peça aqui, velho. Tá, bora pegar aqui. Beleza. Tá todo mundo ocupado aí, né? Vamos ver se eles ficam ocupados agora. Galerinha, se gratem. Porque agora o bicho vai pegar. Todo mundo preparado? Laboratório de teste. Vai pra esse lado. E aí? Porra, o Lodi. Desviar dos procedimentos de análise. Já, pero temos uma boa razão. Isso é uma oportunidade sem igual. Bora, ô. É a coisa mais pura que jamais hemos visto. Abre a equipe meu. E a mais inestável em potência. Pero se segue os procedimentos estándar de inserção... É, eu vou te esperar, cara. ...todo saldrá bem. Não sei como podes dizer isso. Aunque sou consciente de que é difícil que se dê uma sequência de ressonancias, não me convence que... Gordon não tem por que ouvir isto. É um profissional altamente capacitado. Hemos assegurado ao administrador que nada falhará. Ah, sim, é certo. Gordon, confiamos plenamente em você. Bem, adelante. Qual a atenção é? Sei lá. Pô, mano. Tinha que parar uma hora pra ouvir o diálogo de todos eles. Pra poder entender essa merda aqui. Ó. É aqui que vai dar merda. Pode dar uma explorada aqui, ó. Tem um computador, tem uma escada. Tem um computador lá em cima. E a desgracia, que é aonde tudo acontece. Tudo parece funcionar corretamente. Parece funcionar... Cara, esse aqui tá muito alto. E aí? Ô, bichão. Olha lá, tá começando a merda. E aí? Muito bem, seguiremos desde aqui. Energia ao grupo 1 de emisores em... 3, 2, 1... Olha lá, olha os bichos meninos. Nossa, tá muito alto, cara. E aí? Eu faço o que agora? Eu acho que ainda tem o nível 3, aí. Trabalhar o quê, cara? Trabalhar rápido como, cara? Não tem nada para trabalhar. Não é um problema, mas estou vendo uma pequena discrepancia. Não, vale. Ha entrado de novo dentro dos limites aceptables. Mantenendo a sequência. Parece que a muestra está preparada, gordo. Deberia receberla em qualquer momento. Busca a merda. Busca a espetinha no sistema de entrega. Ó, olha a merda. Olha a merda. Olha a merda que nós vamos fazer aqui agora. Puxa essa merda, hein, cara? Puxa! Vai! Tira! Não deu! Abriu o portal. Cara! Que doideirinha, velho. Olha o zepetinho. Cara, esse jogo é muito bonitinho. Opa! Isso é uma merda aqui, hein? Boa, Dom. Caralho, velho. E agora? Voltamos, voltamos. Estamos aqui. Opa! Olha os bichos aí, caralho. Caralho, velho. Parece aquele filme Guerra... Guerra de Martins lá. Eita, velho. Esses bichos são chatos pra caralho. Opa! Consequências de entrevistas. Ei! Ô, que é isso? Essa palavra, Lu? Sai! Porra! Caralho! Como é que eu vou sair daqui? Deixa eu passar... Tem um monstro ali, cara. Vai, faz boca a boca. Boca a boca. Faz boca a boca. Não, cara. Não é assim. É boca a boca. Vai. Meu Deus. Você tá fazendo na barriga dele. Não é na barriga. É no peito. Não, cara. É no peito. Não é assim. Ô, voltou. Tá viva. Ó. Perei vida. Ih, o negão foi pro saco. Tá na terra de terra. E agora? Vem cá. Salgamos de aqui. E você? Vem me alegra. Ajudar a um colega científico. Bora. Opa! Pra onde que nós vamos, velho? Cadê, mano? Vocês não vão vir? Que esperar aqui? É pra tu vir comigo, porra. É, os malucos não vêm. Estamos soltos. Ó. Vezinho tá de rua. Vezinho tá de rua. Ih, ó o bichão aí. O caixão. Ah, cara. Como é que eu saio daqui? Bora, vem aqui. Se tu quer que eu suba na superfície, tu tem que vir aqui, cara. Como é que eu vou aí se você não tá... Você suponou que não cambiará de opinião. Aí, ó. Acesso tá negado. Vem. Anda. Cara, tu é sonso, hein? Opa! Opa! Passamos. Ai, mano. Não era pra ter ficado aqui. Mano, esses loadzinhos é foda, hein? Opa, sai daqui. Sai. Arma? Não tem arma? Ai, caralho. Não tem arma aqui. Tá ficado. E aí? Cadê isso? Ih, eu acho que os caras caíram do elevador. Vamos lá. Eu acho que eu tenho que subir aqui, hein? Aqui eu já não sei de mais nada, velho. Opa! Bora ajudar. Ajuda. Ajuda. Ai, caralho. Matou a polícia. Matou a polícia, caralho. Matou a polícia, mano. Agora a gente tá armado. Ô, caralho. Eu apertei o segundo botão. Disparo rápido. Achei que, sei lá, dava pra melhorar um pouco a mira. Vou pegar aqui a alavanquinha, né? Vamos ficar gastando munição à toa. 45 de HP, gente, tá? Faz nada. Ih, desgraceira. É isso? Opa! Morreu. Morreu. Ó. 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 Ai, que ele pegou. Perigoso esse cara, velho. Isso aqui. Ah, então esse bichinho, ele pega na cabeça deles e começa a transformar eles, cara. Que viagem. Opa! Aqui é o banheiro, hein? Você lembra que tinha um equipamento médico no banheiro? E eu lembro. Cadê? 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 Mano, tinha um negócio médico aqui, velho. Aí, ó. Ó o bichão aí. 65 de HP. E os cara cagando, não tem mais. Maluco morto no banheiro. Opa! Boa! Acha uma munição. E aí? Nossa, a sensibilidade ainda tá muito alta, hein? Foi por aqui que eu vim, não. Foi por aqui. Agora. Cuidado. Espreite. Opa! Opa! Acho que não é aqui, hein? Talvez dê até pra passar, mas... Bora ver o outro lugar lá. É, o cara aí queria receber uma mensagem. Quero ver ele receber uma mensagem agora. Maluco, mô. Tem muito que puder me beija. Ih, velho. Explodimos o corpo do cara só com a... Com o lado do pé de casa. Ó. Mata, 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 mata. Beleza. Ó. Sai daqui, ó. Que isso? Vai. Pegou sim. Deixa isso aí. Ó. Que isso? Cara, o bicho tirou minha vida todinha, mano. Ó lá. Tá pegando o cara. Não dá pra ler o que tá inscrito ali, hein? Ó lá, cara. Tá morto. Ó, esse cara tá mantivo, ó. Tem que ir 5 de HP aí. Vamos abaixar aqui. Esses gojinhos, hein, velho. Que isso? É esse bicho achado pra caralho. Sai! Sai! Que desgraça é essa, olha só. Parece um cachorro de caramelo sem cabeça. Que desgraça é essa. Meu Deus, meu Deus. Que desgraça é essa. Tá morto. Sofato, velho. Tá morto. Não vai notar que estou aqui. Onde? Cadê? Cadê o cara? Ih! Cadê? Bem que ele podia ficar com o pé de cabra Sei lá, com a pistola Opa Sai Sai daqui Não tava morto? Tô louco Cadê? Que susto Porque esse bichinho me deu, viado Não vai me seguir aqui, cara Esse problema é seu HP cheio Bora O que é isso? Ah, mano Já me tirou 20 de vida Não vou te dar um passo mais Não vai dar mais um passo Beleza Opa Ai, cara Ai, cara É tão isso Minha vida Foi toda pro saco 50 de HP Nossa, parece que eu tô cercado Oh, que cientista aí Levanta Perigo Mano, esse jogo é pesado E olha lá E olha lá E olha lá Morreu Ué, cadê o cara que tava aqui? Tinha um cara aqui, velho Bora? Ah, melhorou minha vida. Não, quero que você venha. Não sabia que aquele carinha curava a gente. Granadas. Mais uma missão de pistola. Qual que é o número da granada? É 5. Pistola 2. Bora lá, recuperar meu... Você recupera uma HP. Onde que eu tenho que ir agora? Não tem nada aqui pra gente. Perigo. É, guys. Meia hora aí de Half-Life. Já deu pra matar um pouco a nostalgia, cara. Será que eu continuo? Acho que eu vou continuar, viu? Mas outro dia. Porra, mano. Morri igual um bosta. Agora... Velho, que jogão, hein? É antigo. Os gráficos são bestas, mas o jogo é pesado. E a história parece ser boa. Porra, a engenhosidade dos caras. Caralho, velho. O jogo é bom demais. Jogo mais velho que eu. Um ano mais velho que eu. 24 anos e, sei lá, 25 anos. Tamo junto. Dá like no vídeo. Se inscreve no canal. E até a próxima, cara. Montanada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto